Esse é o terceiro modelo de problemas que ousa acertar. Então, o primeiro, você dá um certo valor, dá uma taxa, pede um aumento, ou não desconta, aumenta o salário, não aguenta. Qual é o segundo ali? Te dá um preço total, um preço de venda, pede a taxa. Esse terceiro, te dá uma taxa, o valor que corresponde a essa taxa, impede o total, esse aqui é o total. Agora, Lucas, comigo, esse aqui, tu vai fazer assim, ó, vê se é o primeiro piloto. Tá. Vamos fazer uma na equipe pra você organizar a ideia. Aqui, ó, você vai botar assim, você é muito grande aqui. Tá vendo aí? Já botar assim, ó, nessa alta, total. Esse é o total, que é o que ele quer. E aqui, a parte, ele é mais... Parte desse total. Aqui, ó, aqui, taxa. Bota logo pra você, qual, né? Tá mais contato. Ok? Oi. Ele tá querendo botar o preço. Então, o X aqui, esse X, corresponde a 100%. E o total de voto dele foi 13 mil e 500, que corresponde a 45%, 45%. Aí você vai armar a proporção. São duas razões de proporção a R$10. E você vai armar a proporção a R$10. Aqui, o total tá pra 100%, assim como a parte está para a parte. Ok? Certo? Também você pode colocar que esse total tá para a parte, assim como esse total tá para a parte. A parte correspondente. Tudo bem, tá vendo isso? Sim. Então, você resolveu assim, ó. Eu sou a R$10. Seria forte. É... Aqui não é 45%? Vai. 45% não é tudo. Tudo é 100%, certo? Que coisa bem. Então, 45% é uma parte do 100%. Esse 45% corresponde a 13 mil e 500 votos. Ô, pessoal, o quê? 13 mil e 500 votos é uma parte do total, concorda? Certo? Então, isso aqui é parte. E eu quero um total de votos. Certo? Vamos ver. Vamos pro voto mesmo. Não chuta, não. Você vai fazer assim, ó. X dá pra 100. Tá vendo? Total tá pra total. Assim como? Parte tá pra parte. Ou você pode armar uma forma anterior aqui, ó. X dá pra 13 mil e 500. Assim como o C dá pra agradecer. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu posso perguntar esses queiros. Assista lá o vídeo que eu tenho gravado de razão e proporção. Vai rapidinho. Então, agora eu vou fazer produto dos extremos, igual ao produto dos meios. Eu vou indicar isso com a canetinha vermelha aqui. Olha lá aqui. Produto dos extremos. Esse. X vezes... X vezes... X vezes... Igual ao produto dos meios. hangende... Sem... ... X vezes... X... X… X... Vou, eu vou dividir tudo por quarenta e cinco Ok? Lucas, divide tudo por quarenta e cinco Não, já tem, já tem Aqui, como eu faço essa divisão aqui Eu vou indicar pra você ver, ó Pra você entender o que que tá sendo feito Aqui Eu sou obrigado a dividir com outro menos também Por quarenta e cinco Por que que eu dividir por quarenta e cinco? Porque eu quero o valor de X E quarenta e cinco dividido por quarenta e cinco é um Um vezes X é X Tá gravado, né? Então isso vai dar X Do outro lado Você vai multiplicar isso por cem E dividir por quarenta e cinco Então eu vou ter Esse número aqui, ó Grande daço Com mais dois zeros aqui Que a velha do açaí tá aqui, hein? E vem, ó Pode dar pausa agora, ó E dividir por quarenta e cinco é um milhão e trezentos e cinquenta mil Dividido por quarenta e cinco é um milhão e trezentos e cinquenta mil, né? Aqui Um, dois, três, quatro, zero Um, dois, três, quatro, zero Aqui Dividido por quarenta e cinco Baixa sempre Trinta e cinco Vamos ver? Vamos Perguntei aqui, ó O que você faz é quanto Deixa gravado Quantas vezes quarenta e cinco Eu consigo retirar de cem e trezentos? Uma vez, duas vezes, três vezes Um é pouco, né? Quantos quarenta e cinco? Imagina assim que você tá com cento e trinta e cinco reais Dá pra tirar quatro? Duas de quarenta e cinco é nobleta Quatro vai dar cento e oitenta, né, amor? Dá pra ir três É três Vamos fazer a pronta aqui, ó Três vezes cinco Quinze Cinco mais um Três vezes quatro Doze mais um Treze O que que deu aqui? Deu exatamente, ó Zero, zero, zero aqui, ó Girou aqui? Agora, quanto zero tem aqui? Quatro Vamos baixar um por um, vai dar tudo aqui? Um, dois, três, quatro Quanto deu? Trinta e cinco Qual é a resposta certa? Aqui ou outra? Resposta? Trinta e cinco Gente, ó Esse foi o terceiro modelo de problema de cálculo porcentagem Agora, vocês acompanhem lá no vídeo Lá no YouTube Tem vários outros vídeos E amanhã nós estaremos fazendo alguns exercícios Vou passar pra vocês fazerem, tá bom? E eu não vou resolver mais nenhum, agora Então, até mais Tchau, tchau 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 Tchau